Hoje, meu presidente, meu mento, é seu aniversário. Receba os meus cumprimentos em suas profundidades e dizer que eu estou com você, presidente, e não abro. Estou esperando só a sua posição. Não é momento, gente, realmente, de falar de política, mas já dizia o vale deitado. O aniversário é seu e o prazer é nosso. Meu presidente, queria falar com o senhor bem baixinho. Gosta aqui, por favor. É o seguinte, presidente, roupa de criança é cara. Então, o meu sapato é 22, carinho de 8 reais. A minha calça é 15, só para entender, né? As coisas de criança, tudo é caríssimo. O dinheiro está pouquinho, tem que pagar aluguel, é ter filho para criar, uma manhã para comer, não está nada fácil. Você quer o quê? Uma roupa, é isso? Uma roupinha, presidente. Olha só, desce ele aí, desce ele aí. Você vai resolver o seu problema aí, porra? Essa. Desce ele aí, ó. Essa é meu mito. Olha só, o que tem de roupa aí no armário que o Michelzinho deixou do governo passado, porra, dá para você vestir o ano inteiro. E vai ficar bonito com a jardineirazinha dele, tá ok? É isso aí. Boa, 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 boa. Para você, parabéns. Obrigado, general. Obrigado, general. Usei na batalha de Monte Castelo, hein? Que maravilha. Enfrentamento com os alemães. Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial. Olha, olha só, que coisa linda. Obrigado mesmo, um abraço aí. Parabéns. Obrigado, general. Vossa Excelência, também trouxe um presente, esse aí não é nada, presente de verdade é isso aqui, uma arma preciosa que eu trouxe para a Vossa Excelência, dá uma olhadinha para o senhor ver, isso aí só pode entrar na Câmara, no Senado, o senhor sempre vai estar armado contra os seus inimigos, aí é fantástico. Badoque, baladeira e estilingue que chama isso aqui. Para o senhor não ter problema com esse negócio de metais. Olha só, isso aqui é muito útil para a gente aqui. É útil, é útil. Entendeu? É o tipo de arma que você pode... Calma, pregando. Olha! Obrigado, obrigado de coração, deputado. Senhor, senhores, eu também trouxe um para a gente, para o senhor. Eu trouxe o meu cu-cu-cu, 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 cu-cu-cu-cu, cu-cu-cu-cu, cu-cu-cu-cu. Eu quero l-l-l-l-lidar, meu cu-cu-cu, cu-cu-cu. Quer o quê? Com o cu-cu-cu-cu. Muito obrigado. Muito obrigado. Assustou. Esse aí eu passo. Esse aí eu passo aí. Ô pai, eu tenho um presente também. Na verdade, eu e meus irmãos, a gente preparou uma surpresa para você, que eu sei que você vai gostar muito. Olha só, todo ano esse menino, esse é o mais novo. Carrocha. Isso é meu bem-querer, isso é meu mimo. Esse menino é de ouro realmente. Olha só, fala aí o que você tem para mim, meu filho. Papai, eu vou ficar uma semana sem twittar nada. Nada. Mas não é só isso não. Não é só isso não. Meus irmãos também têm um presente para você, papai. Por favor. Pode falar. Eu? Porra, que honra. Papai, a gente se reuniu e tal e a gente resolveu te dar de presente. Uma semana sem ninguém da entrevista. Papai, olha só, a gente está meio preocupado aqui também com você. Eu estou bem, eu estou bem. Eu estou fisicamente, está tudo certo. Com os religionários. Vamos fazer um brinde aí, né, pô? Um brinde ao nosso aniversariante, o presidente Jair Tonsonaro. Porque esse homem, esse homem que aqui está nos presidindo e presidindo todo o Brasil, os meninos e as meninas, ele está mudando a mentalidade de quem? Dos jovens. Jovens meninos, sim. Jovens meninas, sim. De 14 anos. Que acham que a vida é o quê? É funk, bate o bumbum no chão e sensualiza. E dança, sensualiza e dança. As meninas de 14 anos têm qual apoio na vida? O apoio do chão. Seja menina. Seja apenas uma menina. Faça coisas de menina. Não queira ser uma mulher. Cante como uma menina. Lonely, I wish you lonely. I am nobody for my own. Seja uma menina, por favor.